Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar sobre o governo Lula 3, que está cada vez mais com cara de Dilma 2, ou governo Dilma 3, como vocês preferem aí chamar, né? Pois é, até o Meirelles, que votou no Lula, vocês lembram, apoiou o Lula, pediu voto pro Lula, entendeu agora que nós estamos no mesmo caminho, recessão e possivelmente um impeachment. Vamos entender quais são essas circunstâncias que o pessoal está apontando aqui, por que o governo Lula está tão pior do que esse pessoal imaginou. Essas notícias foram sugeridas por Mário77, Henrique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado aí a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a única coisa que eu acho errado nessa história aqui é justamente a posição do Meirelles. Mas o que ele está falando agora faz muito sentido. Ele está vendo o risco do Lula repetir a Dilma levar o país a uma recessão, com gasto desordenado do governo, levando à inflação e à queda da atividade econômica. Pior do que uma recessão, uma estagflação. E o único problema dessa história, sim, eu concordo com ele, o único problema é, isso era óbvio que iria acontecer. Isso era evidente que iria acontecer. E os idiotas como esse cara e tantos outros isentões aí que não quiserem, ai não, Bolsonaro fala muita coisa estranha, não gosto de Bolsonaro e coisa e tal, vou votar no Lule. Ou seja, o errado foi esse pessoal achar esse tipo de coisa, porque Bolsonaro, bem ou mal, estava fazendo um bom governo na área econômica. E era o principal, é o ponto principal que a gente tem aqui. Isso é o mais importante para a sociedade brasileira, deixar a sociedade funcionar. Hoje em dia, os estados estão cada vez menos eficientes, cada vez mais desnecessários. Então tem que diminuir o tamanho do estado fortemente. Vocês sabem, eu acho que o estado não precisava nem existir, podia acabar com ele totalmente. Mas, no mínimo, diminuir de tamanho é o caminho correto. E o pessoal falando aqui, não, Mereles, não que eu achava que o Lula iria fazer o que ele fez no início do governo dele, no governo Lula 1 e coisa e tal. Esquece isso, o governo Lula 1 foi um governo razoável, por quê? Primeiro, ele pegou a casa muito bem arrumada pelo Fernando Henrique Cardoso, uma herança positiva muito boa. E segundo, teve condições externas excelentes. Foi uma época de bundas commodities em que houve muita demanda pelos produtos brasileiros no exterior e o Brasil conseguiu crescer apesar do Lula, não por causa do Lula. Então, o Lula sempre foi ineficiente, sempre foi um gastador, sempre quis desperdiçar dinheiro público com os amiguinhos dele. Isso sempre foi a vida do Lula. Mas, naquela época, ele foi ajudado pela condição exterior e acabou fazendo um governo razoável no primeiro governo dele. Agora, nós não teremos uma condição externa razoável. Ao contrário, teremos uma condição externa desafiadora. Há uma recessão se avizinhando aí no mundo todo. Vai ser uma recessão complicada. O Brasil estava numa posição muito boa para enfrentar essa recessão com Bolsonaro. Por quê? Porque Bolsonaro vinha fazendo o correto, diminuindo o tamanho do Estado. Com isso, enfrentaríamos essa recessão. Teríamos recessão de qualquer jeito esse ano, não tem como evitar. Mas, a gente estaria melhor equipado para atravessar essa recessão. Com Lula, a coisa está só piorando. A recessão está piorando cada vez mais. E, além do aspecto econômico, lembra que esse governo Lula tem também uma outra característica, que é a característica política bem peculiar. O cara é um corrupto condenado. Todo mundo sabe que ele é um corrupto condenado. Todo mundo sabe que é desmanche da Lava Jato. Foi uma besteira completa feita pelos amiguinhos dele lá do STF. Até hoje, eu não entendo muito bem como que isso aconteceu. Mas, enfim. Aí, o que acontece? Isso gera duas forças diferentes aí. A primeira força é o fato de que ele quer uma espécie de vingança contra a sociedade brasileira. Tem muitas das ações do Lula que, sinceramente, a minha dúvida é que ele quer sacanear o pessoal mesmo. Só que é isso. Porque ele nem se beneficia tanto daquela ação e aquilo só vai piorar a situação da economia brasileira. Ou seja, a impressão que dá é que ele quer sacanear o povo brasileiro. Por exemplo, bater na taxa de juros do Banco Central. Não ajuda em nada. Não vai fazer a taxa cair. Só vai gerar mais incerteza no mercado. O pessoal vai ficar mais em dúvida se investe ou não. questionar a privatização da Eletrobras. Outra coisa que é um absurdo. Foi privatizada. Está lá. Passou por todos os órgãos. TCU, STF. Passou por tudo. Aí, o cara vem questionar isso aí. E só piora a situação. Não tem nada que tenha de ganho nisso daí. Quer dizer, tem para os pelegos dele lá. Para os amiguinhos dele lá que vai ter cargo na Eletrobras e coisa e tal. Mas, para que isso? Ou seja, o cara quer, em última análise, sacanear. Se vingar. Não do Sérgio Moro. Não do Bolsonaro. Não. Ele quer se vingar do povo brasileiro como um todo. Só que isso também gera o efeito contrário. E esse é outro ponto que o pessoal levanta aqui. Que é a falta de força no Congresso. O pessoal não quer tanto assim se associar a um corrupto conhecido. Todo mundo sabe que esse governo do Lula, além de ser um governo ruim, é um governo encabeçado por uma pessoa manchada. Então, o pessoal que está tendo coragem de aparecer abraçadinho com o Lula por aí, pode saber que vai ser cobrado por isso, por um futuro muito próximo. Porque esse governo Lula vai fazer água de qualquer forma. Então, ou seja, vai dar merda, vai ter recessão, vai estar ruim, muito provavelmente vai resultar em impeachment. E a galera que está orgulhosa do lado do Lula e lá, o tal do conselhão do Lula, que a gente vai falar daqui a pouco também, esse pessoal vai ter problemas de se explicar por que ficou do lado dessa figura notoriamente corrupta. Então, isso está resultando no que a gente viu ontem, aliás, nos dois últimos dias. A falta de força do Lula para provar o pele das fake news e o marco do saneamento. E o que impressionou ali não foi não só apenas não ter voto, como a diferença de votos, o quanto ele não conseguiu de votos nesses dois projetos. E aquilo que eu falo para vocês, o marco do saneamento, tudo bem, tinha muito deputado também que queria fazer a coisa certa ali. Acabou de ser aprovado pelo Congresso. Era um absurdo aquele decreto do Lula, né? Agora, no caso do pele das fake news, era um artigo que interessava para muitos deputados ali, né? Então, me surpreendeu o fato do Lula não ter força para aprovar nem o pele das fake news, né? E o que o pessoal começa a ver aqui é que o cara nunca existiu. Para quem não sabe, o Lula, quando foi presidente, acho que no segundo mandato dele, agora eu não lembro direito, ele teve um encontro com o Obama, e o Obama disse que o Lula era o cara e não sei o que lá. E o que o pessoal está vendo agora é que o cara nunca existiu, o cara sempre foi um bosta. Agora, a merda é essa, é o que eu falo. Todo mundo sabia que esse merda era um merda. Por que que ficou essa isentosfera ali do MBL, do Novo, não todo o Novo, mas uma parte do Novo, o pessoal lá, os isentões lá do PSDB de São Paulo, ah, não, não vou voltar em Bolsonaro, porque Bolsonaro fala muito e não sei o que lá. E, é, pois é, olha a merda que vocês colocaram. Isso era mais do que previsível, isso era óbvio que iria acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.